A seca machuca, deixa suas marcas na vegetação, mas nunca, sob nenhuma hipótese, tira do homem do sertão as suas tão características coragem e persistência. O sol forte impressiona, não há como negar. Quente e severo, ele, neste canto do sertão brasileiro, mostra-se presente em quase todos os dias do ano. Mas o mesmo sol que às vezes castiga, também ilumina e clareia a vida de quem não tem medo de enfrentá-lo. Porque não é somente uma cabra ou uma galinha no quintal. É a criatividade dos heróis que o semiárido abriga e diariamente plantam suas sementes de fé no solo do lugar que vivem. A nossa viagem de hoje tem como destino o município de Casa Nova, no norte da Bahia. A cidade está localizada a 576 quilômetros de Salvador, capital do estado. Um município com tamanho de país. Os mais de 9.600 quilômetros quadrados de Casa Nova fazem com que o seu território tenha quase o dobro da área de Cabo Verde, na África, ou Trindatobago, na América Central. Com população de mais de 72 mil habitantes, segundo o IBGE, este cantinho de Bahia tem o privilégio de ser banhado pelas águas do rio São Francisco, possibilitando, entre tantos outros fatores positivos, belas imagens da natureza local. Com parte de suas terras margeando o lago de Sobradinho, por aqui se estabelece uma das principais vinícolas do país e um interessante polo de produção de frutas. E aqui não nos faltariam motivos para gravar inúmeras boas reportagens. Mas hoje, em especial, vamos dedicar a nossa visita para conhecer a história de um casal que, com certeza, vai inspirar você que nos assiste. Bom, a gente está no interior rural aqui do município de Casa Nova, na Casa do Queijo Nia, e a gente vai conhecer essa história. É um casal de produtores que faz um queijo de cabra, que está ganhando mercado aqui na região, muito reconhecido, e eles têm todo um processo do ciclo produtivo. Aproveita o soro do queijo na criação de porcos, tem também a parte da galinha caipira com os ovos, e a gente vai conhecer um pouco dessa história. Abre aqui a porteira. E vamos nessa. Você vai de carona com a gente, para eu ter o privilégio de contar mais essa grande história para você entrar aqui no carro, colocar nosso cinto e vamos nessa. É preciso encarar as dificuldades para seguir em frente. Até a mais longa das caminhadas só pode ser concluída após o primeiro passo. Para colher fartura é preciso depositar sementes no solo. E jamais deve-se perder a fé que as coisas de fato vão dar certo. A árvore desnuda aguarda de forma ansiosa as próximas chuvas. Assim como a lenha que queima no fogão tem pressa para aquecer a comida que mata a fome e faz remeter felicidade. Em meio ao semiárido de cenas fortes e marcantes, existe a esperança de quem não tem receio de lutar. Esse tanque armazena uma água muito importante aqui para a fazenda. É através dela que as pastagens costumam ficar verdes durante todo o ano. Isso é importante para manter a alimentação das cabras, o que vai gerar um leite de mais qualidade e também uma produção maior de área para a cabra atingir até 3 litros de leite dia. Água que vem de um poço artesiano perfurado aqui na propriedade que tem vazão de 3 mil litros hora. Um verdadeiro oásis nesse semiárido que quase sempre tem as paisagens marcadas pela seca. Nesse tanque a água fica armazenada. Quando o nível baixa, a bomba vai bombear essa água, vai tornar a encher e essa água vai ficar aqui no significado de esperança para esse povo. Aqui na Casa do Queijo, a atividade da Regiane requer dedicação e muito trabalho duro. É através da fabricação dos derivados do leite de cabra que ela tem encontrado um caminho de muita luta e que tem transformado a vida da sua família. Um processo que depende de uma mão habilidosa, conhecimento e principalmente muito amor envolvido em cada detalhe. Quando o meu esposo chega do apriço com o queijo, a gente vai coar e depois vou fazer uma pasteurização, que é, coloca no fogo e eleva até 65 graus. Terminando daí, eu vou botar para resfriar. Aí vai abaixar de novo para 35 graus. Quando chega aí, aí eu vou e coloco um pouquinho do coagulante. Aí eu vou esperar mais 20 minutos. Aí vai, vai colhar o leite. Aí eu vou e faço a minha primeira talha. Primeira talha, aí eu vou escorrer. Aí dou mais uns 10 minutinhos. Aí eu vou para a segunda talha, que já está no processo de informar. Aí eu vou estrelizar as vasilhas. Aí eu vou fazer a dissoragem. Boto de novo a massa no fogo. E aí eu vou informar. Aí já coloco minha salga e aí já fica pronto. E aí é puxado. De manhãzinha cedo acordo, aí vou para ajudar. Muitas vezes vou ajudar lá, no aprisco também. Chego, vou para a minha casa de queijo e fico vindo para aqui, para a minha casa. Fico indo e vindo. Casa do queijo e minha rotina de casa mesmo. Lava roupa, passa, cozinha. É uma rotina, leva duas coisas junto. Meu trabalho, eu ia lá e meu trabalho de ser dona de casa. Trabalho em família e que todo mundo ajuda. É papel do Aldeir, esposo da Regiane, fazer a ordenha e juntar todo o leite da produção diária para que não falte matéria-prima de qualidade para um produto repleto de diferenciais. Em torno de cinco horas, a gente quando levanta aqui, aí já o primeiro passo é partir para lá. A gente vai fazer a esterilização dos peitos, das tetas delas. E aí começa o processo de tirar o leite. Aí bota a ordenhadeira e continua. Até terminar. Terminou, a gente traz o leite e entrega aqui para a Regiane já na sala de beneficiamento. Aí ela vai começar o processo. Eu já volto para preparar a ração delas. Preparando a ração, aí eu volto para poder dar elas lá. Hoje eu estou com umas cabras aí de dois litros, três de leite. Assim, eu estou dando para elas palma, gledecida, leocena. Aí eu venho com concentrado. Farelo de trigo, farelo de soja, farelo de milho. E alguma coisa que eu encontro por aí. Feijão, sorgo. Processo longo e às vezes cansativo. Mas que resulta em um produto final que deixa qualquer um com água na boca. Após acompanhar o passo a passo, é chegada a hora de irmos para a mesa bater um papo e experimentar cada delícia. Bom, e a Reg está aqui do meu lado e agora a gente chega naquele momento gostoso. Você que já viu um pouco de todo o ciclo produtivo aqui da fazenda, viu ela lá fazendo esse queijo gostoso. E agora chega no momento, Reg, onde eu costumo brincar com o meu telespectador, que é a hora que todo mundo fica em casa assim, ó, babando, com desejo, com muita vontade. Vamos então experimentar, mas antes apresentar. Esse é o queijo de cabra... De cabra. Com o quê? Com carne seca. Carne seca, carne bovina. Carne bovina, é. Esse. Com orégano. Queijo de cabra com orégano. É. Esse. Queijo de cabra banhado ao vinho seco. Esse. Queijo de cabra banhado ao vinho suave. E esse? Tradicional, queijinho branco. Eu vou revelar uma coisa para as pessoas de casa, que a gente está gravando agora, eu experimentando. Mas conta aí, quando eu cheguei aqui, como é que foi aqui, se eu comi pouco ou comi muito, não? Comeu bastante, ele ficou muito surpreendido quando viu o queijo banhado ao vinho. Se deixasse, não ia sobrar nem queijo para esse momento aqui. Não ia sobrar. Vê se pode isso. Ó, gente, eu vou... Eu gostei de todos, todos são muito bons. A gente botou essa cabrinha aqui para ilustrar. Todos eu gostei muito, aliás, aqui é um bode. É uma cabra. É uma cabra mesmo, né? É uma cabra, o peitinho não era aqui, Matheus. Ah, moço, é que eu vi aqui, eu vi a barba do bode aqui e eu pensei que era. Mas é uma cabra, vocês me desculpem, gente. É que a escultura tem essa parte lírica da coisa, né? O branquinho, gostou? Esse é bom, viu? Esse é salgadinho, esse é o tradicional. Esse é do povão. Povão Aineiro. Bom demais. Deixa eu ver esse outro aqui. Faltou a faca, mas não é ruim no lugar. Esse é o de vinho suave. Suave. Maravilhoso também, viu? Eita, é bom no mundo. Regi, tem quanto tempo que você faz isso aqui? Dez anos. Dez anos. Dez anos. Começou como? Comecei por conta que falta de trabalho mesmo aqui no Nordeste. Aí a gente vai fazendo e aí foi vendo que ia dando certo. E aí onde eu estou hoje? Hoje em dia, o que faz? Vende? Vende. Você faz? O que eu faço, minha produção toda é vendida. E tem muitas vezes que ainda fica na espera. Um cliente tem que esperar para me produzir mais, para estar levando. Você faz quanto? Você faz todo dia? Todo dia. De domingo a domingo? De domingo a domingo. Não tem parada? Não tem parada. E duas vezes por dia. Duas ordens eu faço. Ah, você faz pela manhã? E pela tarde. E pela tarde. A primeira ordem é que horário? Cinco horas. Da manhã. E a segunda? Cinco da tarde. Cinco da tarde. Você faz quantos quilos de queijo por dia? Estou fazendo seis hoje. Seis quilos. Hoje que dá na produção já baixíssimo. Entendi. Mas na produção boa chega até dez quilos. Na época das chuvas? Das chuvas, é. Porque aí tem mais pastagem, o rebanho come mais e produz mais leite. Eu quero te parabenizar pelo espaço, pelo cuidado. Gente, aqui é tudo feito com muito carinho, com muita responsabilidade, com cuidado, com higiene. E a organização da fazenda deles. É uma fazenda familiar, uma fazenda simples, mas tudo muito organizado, tudo muito bonito. E eu quero te dar os parabéns. Vida longa, muito sucesso. Tomara que depois dessa reportagem mais e mais pessoas venham pra cá e que você produza mais e mais queijo. Muito obrigada. Eu quero também dizer ao público que no semiárido não dá pra sobreviver. Só que tem que se dedicar ao semiárido. As dificuldades vêm, mas a gente estamos aí pra vencer. Com criatividade e coragem, o sertanejo vence. O sertanejo vence, com certeza. Essa é a Regi. E mais uma daquelas boas histórias pra contar pra você. Muito obrigada. Eu tava com saudade de ter esse momento com você. Que é quando eu pergunto de que lugar da Bahia você está me assistindo nesse momento. E através das redes sociais da TVE, de que lugar do Brasil ou do mundo você está vendo o nosso Viajando Pela Bahia. E eu quero muito que você comente a minha última foto lá no Instagram, que é o arroba Matheus Boa Sorte, Matheus com TH, e fala, Matheus, eu tava com saudade, viu, do programa. Tô te vendo aqui na TVE e a minha cidade é tal cidade. Porque vai que numa dessas eu não me animo aí com sua mensagem e não vou bater aí na sua casa. Pra gente comer um pirãozinho de galinha e eu conhecer a realidade do município que você mora. E se você tem o Facebook, por lá também tem Matheus Boa Sorte. Só você buscar lá com TH, vai ter a página. E pra assistir mais reportagens, mais trabalhos que eu faço pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo, youtube.com.br Matheus Boa Sorte. Eu vou ficar muito feliz em ter a sua audiência, em ter você seguindo o nosso dia a dia nas redes sociais. E é desse jeito que a gente segue mostrando um pouco do que a nossa Bahia tem aqui no Viajando Pela Bahia. Obrigado pela audiência e vamos seguir com o nosso programa. Comunidade de Santarém, no interior rural de Casa Nova. Num bonito final de tarde, a gente chega aqui nessa cooperativa de produção de mel. E a história que nós vamos contar pra você é do seu senhorzinho. Uma figuraça que é apaixonado pelo que faz e ajuda a transformar a vida de outros 70 associados. 50 deles beneficiados por um programa governamental. História interessante e que mostra um lado positivo do semiárido produtivo baiano. Você que nos assiste gosta de mel de abelha? Sabe como é que escolhe um mel de qualidade? Bom, eu sou apaixonado e confesso que após esta reportagem, onde eu pude conhecer mais da essência da produção realizada por estes agricultores, eu aprendi o quanto as peculiaridades da região onde se é extraído o produto, influenciam no sabor e nas propriedades medicinais. Mel como alimento e também como remédio natural. É assim que o senhorzinho define o produto. Nesta associação, onde de forma coletiva eles realizam o trabalho com o item, a gente percebeu o quanto a organização dos pequenos produtores, atuando em coletividade, deixa a cadeia produtiva mais forte, organizada e com maior potencial de atingir novos mercados e públicos consumidores. A extração, feita por quem tem experiência com o manejo, é outro ponto alto e muito interessante. Conhecer as melhores técnicas para que o processo seja seguro e preserve a essência dos animais é também um diferencial. E é de acordo com as floradas das plantas nativas, em diferentes épocas do ano, que o mel é classificado. Uma curiosidade interessante e que influencia muito no sabor oferecido. Essa é a classificação porque ela é florada. A florada do marmeleiro é a primeira chuva, se der boa, vamos dizer, é uma chuva de 60 milímetros. Aí você sabe que o marmeleiro vai florar, vai bombar. Aí todo mundo vai limpar as suas caixas, vai pegar o mel velho que está lá, porque sempre fica o mel velho da época da seca. Você vai limpar, vai tirar aquele mel velho que está lá e vai botar. A florada do marmeleiro tem um círculo muito pequeno. É um círculo aí de 40 dias. Aí acabou a florada do marmeleiro. Aí começa a florada do angico de bezerro. É uma florada que ela vai misturar um pouco com o pasto nativo, mas ela é diferenciada porque o mel dela é um mel muito amarelo. Aí quando termina, mais ou menos, quando está no meio da florada do angico de bezerro, vem a florada do pasto nativo. É o pasto que nasce nas vases de açude, nas nossas roças, nas nossas propriedades. E nas áreas coletivas. Então esse é o mel também diferenciado. E por último, vem o mel do capa carneiro, que é um mel que ele só inflora lá pelo mês de agosto, final de julho, para a entrada de agosto, que é um mel que sai diferenciado. É um mel hoje que ele está diferenciado. Inclusive, você pode até experimentar ele lá. É um mel hoje que se a gente tivesse SIF ou SIF, nós estávamos vendendo ele aí a R$ 80,00 para o pessoal, para os cabas que fazem esporte, né? Que é um mel muito bom. Num show de cores, neste pedaço especial do semiárido nordestino, o pôr do sol encantou nossa equipe e registramos nessas imagens um pouco da tão singular energia que sentimos ao presenciar o lindo momento. Já voltamos e no programa de hoje Hoje estamos conhecendo Casa Nova e as histórias de empreendedores rurais que transformaram a sua vida com a produção de queijo de cabra e mel. Siga com a gente nessa expedição. Depois de conhecer um pouco do processo de como é extraído o mel, chegamos ao momento mais especial da reportagem. É hora de comer e bater papo. Aquela boa prosa que sabemos que você que nos assiste adora. Nessas conversas rodeadas de simplicidade, os ensinamentos absorvidos são lições únicas e que a gente carrega para a vida inteira. A noite chegou, mas a gente está aqui firme e forte para experimentar o mel e seu senhorzinho separou aqui para a gente três tipos diferentes de mel. Como é que... Fala os nomes aí para mim, seu senhorzinho. Aqui são três floradas de mel diferentes. Nós aqui trabalhamos com quatro. Mais uma já foi, já terminou. Nós estamos aqui com três. Estamos com uma florada do marmeleiro, top de linha. É o melhor que tem. É o melhor que tem. É aquele que o senhor falou. Deu a primeira chuvada, florou, corre. 45 dias. Agora também você corre o risco de você não ter mel de marmeleiro. Se for uma chuva fraca e a florada não garantir... A chuva não garantir a florada... Aí passa uma safra sem ter. Sem ter. Aí você vai arriscar a outra florada. E tem um mel aqui, do capa carneira, um mel que é... Essa mata chegou depois da barragem. É uma semente que a gente não tinha aqui. E aí ela veio e está ganhando espaço aos poucos. É um mel de qualidade também. É um mel muito bom. Um mel que nunca cristaliza. É um mel que você pode ter ele o ano todo. Ele não vai cristalizar. A não ser uma temperatura muito baixa, né? E tem aqui o mel nativo. Esse é o brejeiro. Esse é o brejeiro. É que nem a cachessa brejeira. Tem a top de linha lá, mas tem a outra lá, feita no alambique, né? Quer dizer, esse aqui é o mel. Que é o mel da florada. Que tem várias floradas. Várias de erva nalina, erva de... O que a abelha achou, trouxe... Faz. Porque ela vai fazer esse mel aqui. Agora, só que é um mel que é cristalizado, que muita gente cristaliza muito rápido. E muita gente pensa que o seguinte, que é mel de açúcar, não o contrário. Eu já vim de mel em São Paulo há muito tempo. E realmente, o verdadeiro comprador de mel, ele sabe que o mel verdadeiro é o que cristaliza. Inclusive, a gente é parceiro de uma firma que a gente exporta para fora. E tem um país aí que só quer desse mel aqui, ó. Eles já mandam o vasilhão para cá. Você tem que dar o tempo. Para ele cristalizar, você envasa ele no tambor que eles mandam, 200 litros, e você exporta para lá. Porque ele só quer esse mel aqui. Porque ele sabe que é como se fosse uma geleia real, né? A consistência dele aí. Extremamente puro. Extremamente puro. Porque ele se conhece, tem tradição e condição. Porque o problema do brasileiro é que ele acha que mel só serve para remédio, mas não. Aqui no Nordeste, o mel é justiça para matar fome. Por exemplo, eu como mel com farinha. E várias pessoas também comem mel com farinha. E é um alimento riquíssimo. Riquíssimo, né? Mas muita gente só faz, quando está doendo de gripe, faz um chá com limão e bota mel. Mas não é a verdade. Agora também eu concordo, porque as condições financeiras da gente é pouca também. e a gente sabe dessa história, né? Bom, prosa boa. Agora, melhor do que a prosa, é eu experimentar. É, experimenta e dê o resultado. Esse aqui é o do? Experimenta aí para você ver. Esse qual é o nome desse aqui? É aí que eu vou dizer. Esse entrou remando ou abrindo? O mais suave. Deixa eu botar outra aqui para tirar a dívida. Agora eu só gosto de mel com pitu, mas não pode tomar uma pituzinha. Vai para o dia, mas você não avisou que podia. Para fazer. Deixa eu ver essa aqui. E esse é o brejeiro? É o brejeiro. Esse é completamente diferente de qualquer coisa. Esses dois são próximos, mas tem diferença. Esse aqui é o marmeleiro. Esse é mais suave do que esse? Perfeito. Esse, né? É, e esse é o capacarneiro. É o mel hoje em dia que está ganhando destaque. E esse é o brejeiro. O senhor gosta mais de qual? Dos três? O brejeiro? É, top de linha marmeleiro, né? Que a gente já tem o Dermicô, quando era pequeno, vinha. Mas hoje em dia a gente também trabalha muito com esse aqui. Para comer com farinha, nós somos mais esse aqui, que ele é o mel rabo bento. Agora esse leu aqui, rapaz, é... Você pegar um mel desse aqui, você passar num pão, abrir assim e passar, acaba. Já resolveu o problema? Não precisa nem margarina. A margarina vai te mandar, não sei nem Deus para onde. Gente, esse aqui é o seu senhorzinho. A gente está aqui na região de Santarém, no interior rural, de Casa Nova. Produção de mel, mel orgânico, que respeita a natureza e que respeita o consumidor também, que eleva saúde para a mesa das pessoas. Obrigado por me receber na carta do senhor. Vou fazer um esforço grande para voltar aqui na época da florada mesmo, lá para o mês de fevereiro ao máximo, para a gente mostrar esse outro lado. Vamos tentar. Obrigado por me receber. Parabéns pelo trabalho. E é como eu disse, não somente parabéns pelo respeito com a natureza e parabéns com respeito pelo consumidor que compra o produto do senhor porque está levando saúde para casa. Obrigado por me receber na carta do senhor. E é do lado aqui do seu senhorzinho que eu me despeço de você, de mais essa história que a gente encontra pela Bahia, pelo Nordeste, pelo Brasil e tenho o privilégio de compartilhar com você aí do outro lado da telinha. A criatividade do homem do campo é repleta de detalhes e peculiaridades que merecem ser mostradas e difundidas por todo o Brasil. Senhorzinho é mais um exemplo de que ao acreditar na força do semiárido e das suas muitas possibilidades é possível se extrair riquezas que garantem, além de bons produtos, o sustento de toda a família. O próximo episódio do Viajando pela Bahia tem Santo Estevão como protagonista. Juntos vamos conhecer interessantes fazendas históricas e as belezas e sabores das margens do maior rio tipicamente baiano, o Paraguaçu. Não perca a próxima quinta às oito da noite aqui na TVE. Você também pode assistir ao nosso programa aos sábados, meio-dia e aos domingos, cinco e meia da tarde. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho